Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional mostrou que tem a cara do Brasil. No ano passado, jornalistas de várias capitais brasileiras apresentaram o JN. E em 2020, eles vão continuar presentes aqui. Em alguns sábados deste ano, representantes dos nossos estados ocuparão novamente esta bancada. E sábado... Eu, Jéssica Senra, vou levar a nossa Bahia para o jornal mais importante do país. É uma honra poder representar o nosso povo e o nosso estado. Sábado, a gente se encontra no Jornal Nacional.